Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que neste sábado todas as portas e caminhos estejam livres para você e que a força poderosa de Deus te acompanhe durante todo o seu dia. E eu quero hoje poder contar com você para juntos clamarmos ao Pai e as nossas vozes chegarem aos céus. Vamos pedir ao Senhor para Ele cuidar do nosso dia e de cada área da nossa vida. E vamos agradecer a Deus por nos sustentar até aqui e pedir a Ele que nos ajude e nos dê forças para que possamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então escreva aqui nos comentários os seus pedidos para Deus e vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, cuida da minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, cuida da minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 5 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que cuide da nossa vida e que mude a nossa história. O Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso amado Pai, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que há. A Ti nós entregamos a direção da nossa vida e de tudo o que temos. Envia a Tua luz, meu Pai, ilumina o nosso caminho. Traga a Tua paz e a Tua alegria e nos ensina as Tuas verdades. Mostra para nós, Senhor, como podemos servir melhor a Ti e nos ensina com a Tua sabedoria. Cuida da nossa família, meu Deus, restaura os nossos relacionamentos, reconstrói os casamentos destruídos. Edifica o nosso lar, meu Pai. Toca cada um com a Tua unção de poder. Permita-nos desfrutar da Tua união no nosso lar e nos abençoa com a Tua provisão. Acaba, Senhor, com toda angústia e ansiedade. Elimina os nossos medos. Afasta toda a dor e aflição. E manda embora a depressão da nossa alma. Aumenta a nossa fé em Ti, meu Pai. E destrói com todas as dúvidas e incertezas do amanhã. Permita-nos entregar o nosso futuro em Tuas mãos e descansar em Tuas promessas para nós. Buscamos a Tua presença em todos os momentos do nosso dia. E Te pedimos que nos proteja de todo o mal. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar toda a nossa vida em Tuas mãos. E Te pedir que nos ajude a realizar os nossos planos e projetos. Tudo o que somos pertence a Ti, meu Deus. Por isso Te clamamos que tome conta de nós. Cuida dos nossos sonhos, meu Pai, e nos protege dos perigos mortais. Cobra-nos com a Tua destra poderosa e nos ampara diante de todas as lutas e batalhas. Abastece-nos com a Tua fartura, enche os nossos celeiros e traga abundância para a nossa mesa. Próspera o nosso trabalho e ilumina a nossa vida profissional e financeira. Derrama o Teu poder sobre nós e nos abençoa com a Tua unção. Por que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, e diz assim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser novas criaturas. E jogar fora todas as velhas coisas. Que estão dentro de nós. E que não pertencem a Ti. Faça tudo novo em nossa vida, meu Pai. E arranca de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de sentir a Tua presença. Mostra no Senhor todas as coisas novas que vêm de Ti. E nos coloca nos Teus caminhos. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus. E nos ensina a não ceder as tentações. Permita-nos, Pai querido, sermos transformados pela Tua graça. E receber a Tua unção. Proteja-nos, Senhor, de toda a obra do mal. Elimina todos os inimigos ao nosso redor. Quebra as correntes. Tira os espinhos. Corta os laços de morte. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Destrói com toda a obra de bruxaria e de feitiçaria. E acaba com toda a obra de maldição da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste peniciosa. Ele te cobrirá. Com as suas penas. E debaixo das suas asas. Te confiarás. A sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo. Do terror de noite. Nem da seta. Que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Em praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Coloei e retiro o alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fataloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado. Em nome de Jesus. Nós queremos ser novas criaturas. E deixarei para o mar do esquecimento. A nossa antiga estrutura. E todos os nossos medos e incertezas. Entregamos o controle total das nossas vidas. Em tuas mãos. E te pedimos que nos leve para o lugar. Que o Senhor preparou para nós. Assuma a direção do nosso barco, meu Pai. E nos faça navegar pelas tuas águas tranquilas. E pelos teus rios abençoados pelas tuas promessas. Somos dependentes de ti, Senhor. E nos rendemos ao teu poder. Para sermos instrumentos da tua vontade. Cuida de nós, meu Pai. Cuida da nossa família. De todas as nossas necessidades. E dos nossos sonhos e projetos. Abençoa a nossa casa, meu Deus. Derrama a tua unção em cada um do nosso lar. Autoriza o nosso sucesso. Coloca a tua provisão na nossa mesa. Fortalece o nosso trabalho. Concede um emprego e a renda para quem está desempregado. Prospera a nossa colheita. Aumenta os nossos rendimentos. Multiplica os nossos pães. Transborda o nosso cálice, meu Pai. E enche de fatura a nossa vida. Envia-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Para nos preencher de toda a tua glória. E nos abençoa com o teu amor e a tua paz. É isso que te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Que vive e que reine entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.